Há pessoas que preferem viver de acordo com a filosofia frouxa e conformista que o cancioneiro popular traduz por deixa a vida me levar pobres coitados são barcos à deriva que devem encontrar muitos recifes pelo caminho da vida a lhes rasgar os cascos e fazer irem a pique mais de uma vez é preciso que levemos a vida para onde a vida faça sentido para onde vale a pena para onde possamos deixar as marcas da evolução deixar a vida levar é posição comodista, conformista e que sempre acarreta sofrimento é preciso fazer a vida valer a pena e que ela seja muito longa e muito bem vivida através das experiências que amadurecem deixar marcas de luz para que os que vierem depois tenham como se guiar pensa bem, pois viver a vida não é gastar o corpo e a saúde e a cata de prazeres fugazes nem fugir do mundo supostamente se santificando e deixando para os outros o bem que nos cabia fazer saber levar a vida é um pouco de discernir sobre quando gozar, quando servir, quando trabalhar e quando descansar havendo equilíbrio em tudo haverá também paz, amor e harmonia se pensarmos nos grandes ícones da humanidade como João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Zilda Arnes veremos que são criaturas que souberam equilibrar a vida porque disciplinaram a si mesmo e não se deixaram levar pela vida mas fizeram a vida andar com as iniciativas e as propostas do bem então não deixemos a vida levar mas façamos a nossa vida façamos dela um hino de amor e de trabalho de esperança a nossa volta para as pessoas que conosco convivem para que encontrem em nós esperanças para que encontrem em nós motivos de alegria da alegria de viver como temos feito neste programa a chamada diária para as nossas lembranças ao bem por isso não nos acanhemos levantemos a cabeça com coragem encaminhemos com decisão e iniciativa para fazer a vida fluir com abundância em nosso favor e em favor daqueles que convivem conosco bom dia ouvinte